O menino, né? Deve ter seus 10 anos, 11 anos, a criança. Olha aí a situação. Passar por debaixo do caminhão. Olha o sacrifício. Olha aí todo mundo. A solidariedade fala mais alto, levando a moça. Olha aí, gente. Vão passar por debaixo do caminhão. Olha que tristeza, né, gente? Vai dar certo, vai. Ai, arrebentou. Viu o fogo saindo ali, arrebentou o cabo de aço. Olha aqui em frente de casa. Como vocês estão vendo, né, ó. Já tem carro lá parado. Tem carro aqui. Em frente da minha casa. Olha a situação aqui do pessoal. A senhora com o neném ali, ó. Né? Negócio, tá? Ó, o cachorrinho aqui também. Ó, todo mundo aqui na expectativa. Ó, o tanto de carro. BR-230. Transamazônica Pará. Queremos solução aí. Cadê o asfalto? A segunda moto que passou por debaixo do caminhão, ó. O primeiro já tá indo aqui. Me ensinou, né, a passagem. Agora a galera, todo mundo passando aqui, ó. Debaixo. Aí, amor. Sai de bora. E ele sai de bora. Gente, eu vou passar aqui por debaixo do caminhão. Igual todo mundo tá passando. Bora lá. Pra me ver como é que tá a situação ali embaixo. Vou aqui, ó. Por debaixo do caminhão. Viz? Tem carro demais. Ai, passei. Pessoal, aqui. Olha a situação lá. Como é que tá? A situação aí, ó. O beleu ali vai atravessar a moto do amigo que tá doente, ó. Não pode. Acho que fez uma operação. O rapaz ali passando a moto do outro. Olha aí, ó. Isso aí, ó. Chama solidariedade. Olha aí. Viu? Um amigo ajuda o outro. E assim, vamos embora. Olha ali, o pessoal atravessando uma maca, gente. A situação. Olha, vai buscar uma senhora grávida aqui desse outro lado. Pra levar pra Altamira. Aqui é o trecho 114 BR-230. A maca chegou aqui agora. Pra moça entrar. Pra levar a grávida. E a situação é essa. A BR. Estamos aqui. Município de Medicilândia, Pará. E a senhora vai ali tentar descer agora. Vai tentar descer. Situação precária. A moça tá grávida. Vai deitar na maca. Pra poder atravessar ela ali embaixo do caminho. Ela deitando. Ela deitando. Ela tá deitada ali. Ela deitando. Ó, terminado de colocar o cinto. Agora vão levar a moça. Olha aí, todo mundo. A solidariedade fala mais alto. Levando a moça. Olha aí, gente. Vão passar por debaixo do caminhão. Olha que tristeza, né, gente? Mas, graças a Deus, estão levando ela pra ela ir ter o bebê dela em paz. Vai passando ali. Olha lá. E assim a situação. BR 230. Gente, asfalto aqui que nós estamos querendo. Já. A situação aqui não tá fácil. Acabou de passar a moça grávida aí. Querendo ir pro hospital. Motorista aqui. O nosso Cristóvão. Esse aqui é o motorista da região. Gente, tem outro doente aqui do lado. Olha, eu pensei que era só a moça grávida. Mas é um menininho. Dodói. Uma criança. Olha, vai atravessar de maca também. Eu pensei que fosse só aquela moça grávida. Mas olha a situação aí. É bem caótica. A situação. Estamos aí, ó. Esperando. Aqui é o moço do carro que trouxe. Vieram de caminhonete. Porque as ambulâncias não estão na estrada. Não passam. Estamos aqui na situação. Vai atravessar o rapazinho agora. O menino, né? Deve ter seus 10 anos, 11 anos a criança. Olha aí a situação. Passar por debaixo do caminhão. Olha o sacrifício. Gente, não é fácil, viu? BR 230. Socorro. Asfalto já. Parece que chegou o socorro ali, ó. Tá indo um caminhão madeireiro pra ver se puxa lá. Olha lá o caminhão. Vou descer lá pra ver. E a situação tá aqui, ó. A galera tá aqui em frente de casa. Já tá cheio de caminhonete aqui. Pessoal aí. E aqui tá a situação. Olha aqui. Dois caminhões madeireiros amarraram os cabos de aço. Vão tentar puxar aqui o caminhão. Aí, ó. Cabo de aço amarrado nesse, no outro lá. E agora aqui, ó. Os cabos de aço. Terminando de amarrar pra chamar o pessoal. A vida é aqui, ó. Arrumar o melhor lugar pra filmar mais. Ó aqui, ó. Consegui aqui, ó. Dentro do mato aqui, tá a galera aqui, ó. Tô aqui em cima. Pro pessoal. Pra filmar aqui, ó. Pra vocês aí, ó. Vai começar a puxar. Olha aí. Vai começar a puxar o caminhão que fez o L aqui. Esse caminhão tá carregado de placa solar. Olha aí, Sabrina. Energia Brasil aí, ó. João Pessoa. Japa. Vem pegar a placa solar aqui na Transamazônica. Olha como é que é a situação. O caminhão carregado de placa solar, Sabrina. Olha aí, filha. E é um bitrem, ó. E carregar de placa solar o tamanho. A situação. Dois caminhões madeireiros pra puxar ele aqui, ó. Desde as três da tarde que tá aqui o caminhão. Vamos ver se consegue ali, né. Ó aqui, o caminhão começou a andar. Se afastando ali, ó. Se afastando. Opa. Pra puxar o caminhão, gente. Tomara que dê certo, meu Deus. Tomara que consiga puxar o caminhão aí. Vamos orar. Fé que tudo vai dar certo. Olha lá o motorista. Tá apreensivo, coitado. Da situação. A carga dele é a carga valiosa, né. Placa solar. O caminhão parece que não tá aguentando. Ai, meu pai. Olha. Olha. Meu Deus. Olha o caminhão dançando ali, ó. Vem salvo já. Dois caminhões, ó. Rebentou. Rebentou. Fizeram a mão de amiga. Agora os dois caminhões ligaram lá. Funcionaram. Agora estão puxando. Ai, sai, sai. Vai sair. Graças a Deus. Ô, Deus. Glória a Deus. Olha aí, gente. Vai, 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 gente. Vai sair. Olha. Vai tombar o caminhão. Meu Deus do céu. Olha só. Vai devagar. Não, não. Gente, vai tombar ali. Vai tombar. Não, ele tem que botar um caminhão puxando aqui, ó. Meu Deus. Olha só a situação. Agora, gente. Começou a puxar. Começou a puxar. Sai, meu Deus. Sai, meu Deus. Não, não. Ô, Deus. Ajuda esse rapaz, Senhor. Ajuda esse rapaz ao caminhão dele. Não tombar, ô, Deus. Ajuda esse rapaz ao caminhão. Vai ver o rio. Pra cá o rio, vai. Ô, Deus. Ajuda esse rapaz. A carreira dele sai intacta. Ô, Deus. Glória, glória, glória. Vai, vai, meu Deus. Ai, meu pai. Ô, meu Deus. Glória a Deus. Ai, quase, meu Deus. Tomara que não tombe, meu Deus do céu. Meu coração tá aqui a mil. Pra não virar essa coisa. Deus, ajuda esse rapaz. Não tomba essa carreira. Agora vai puxar. Tomara, meu Deus. Que agora saia. Tá quase saindo. Cheio de gente lá em cima. A carro, o pessoal ali apreensivo. Todo mundo. Isso aqui termina o melhor possível. Pra que não vire a carga desse rapaz, Senhor. Vai dar certo, vai. Ai, rebentou. Viu o fogo saindo ali, rebentou o cabo de aço. Pessoal ali preparando outra mão de amigo. Olha, um monte de homens, né? Fazendo a mão de amigo no cabo de aço, gente. Olha lá. Tão tentando fazer outra mão de amigo, né? Que aquela arrebentou. E aí tão fazendo outra ali. E aí tão fazendo outra ali. Tomara que dê certo. Pra terminar de puxar o caminhão. Já passou das seis horas aqui. Tá com seis e meia da tarde. E o povo aqui nessa situação. E o caminhão tá aqui, ó. Graças a Deus já andou um pouco. Mas tá... Bem... Tomara que não tombe. Olha aí a situação do rapaz. Tá aqui, ó. E a galera toda aqui por cima, ó. É agora, gente. Tomara que agora sai. Ô, Deus. Ô, Glória. Ai, sai, sai. Puxa. Olha o pneu, o caminhão. Meu Deus. Sai, meu Deus. Sai, ó. Ô, Deus. Ajuda esse moço a sair daqui. Coitado. Glória. Puxa, ó. Ô, Deus. Glória a Deus. Rapaz, saiu. Ô, a BR-230 agora volta a funcionar. Gente, que legal. Muita gente ajudando o rapaz. Graças a Deus. Deus tudo se... Glória a Deus. Bora. Ô. Aqui vamos nós agora. Situação, desfecho. Tudo bem. Tudo em paz. Graças a Deus. Nada de acidente. Estamos aqui, ó. Todo mundo indo embora. Glória.